Boa tarde a todos. Aqui é Flávio Voalente, nós vamos começar. Hoje nós temos a honra de ter Roberta Manajás Monteiro, da FIAM Brasil, que vai fazer uma apresentação focando no direito de mão na alimentação e nutrição. Roberta, seja bem-vinda. Você vai ter em torno de 40 minutos aproximadamente, depois passamos com as perguntas, tá? Obrigada, Flávio. É, primeiramente também agradecer o convite a ti, Flávio, da universidade, é o grupo que está todo organizando. Sou Roberta, né, como o Flávio apresentou, sou aqui da FIAM Brasil, assessora de direitos humanos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema interamericano. Então, a minha ideia é fazer, falar um pouco do sistema, da estrutura dele, como funciona, e trazer alguns elementos de alguns casos que eu atuei. Um dos casos, portanto, eu elegi dois casos para falar um pouquinho mais, que é o caso da hidrelétrica de Belo Monte, contra o Estado brasileiro, e também o caso agora aqui já na FIAM, dos Guarani e Caioá, e o Estado brasileiro. Então, é isso. Então, inicialmente, eu trago... Vou tentar passar aqui. Vou falar um pouco sobre o sistema interamericano. O sistema interamericano, ele é um sistema regional de proteção dos direitos humanos, ou seja, ele tem uma incidência em um território mais restrito do que o território global, que foi, acho que, apresentado por ti, não foi, Flávio, anteriormente, mas é um sistema que busca, portanto, tal como o sistema interamericano, fazer a promoção de direitos humanos. Ele busca, portanto, internalizar no plano regional, a partir de características que tentam se aproximar entre esses países, a promoção dos direitos humanos. O sistema regional e o sistema ONU, eles são dois sistemas que são compreendidos como autônomos e, ao mesmo tempo, complementares. Nesse sentido, já se manifestou as Nações Unidas e disse que, apesar da autonomia, eles devem ter bases, princípios que se aproximam, ou seja, valores e princípios de direitos humanos que, portanto, os complementam. E, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa complementariedade, ela vai se dar no campo da implementação, por exemplo, de algumas normas pela própria Comissão Interamericana, ou não a aplicação da norma em si, mas do conteúdo dessa norma, de um tratado. Os sistemas regionais, existem alguns sistemas regionais, que é o sistema americano, que, no caso, é o interamericano, que é o que o Brasil faz parte. Também tem o sistema europeu, tem o sistema africano e tem o incipiente tentativa de sistema árabe de proteção dos direitos humanos. No caso dos sistemas regionais, alguns autores apontam que eles apresentam algumas vantagens em relação ao sistema internacional, ao sistema global das Nações Unidas, por ele ter a possibilidade de conseguir chegar a um certo consenso em relação a determinado conteúdo, por exemplo, de um tratado, no processo de constituição de um tratado, na medida em que há um número menor de estados envolvidos. Tem uma maior atenção a algumas particularidades, ou seja, algumas peculiaridades regionais, que isso é, no caso, por exemplo, aqui da Nossas Américas, uma questão que é uma potencialidade. Mas também são desafios, mas que, considerando a proximidade de situações e questões que incidem no sistema, é entendido como uma vantagem, na medida em que os comissionados ou os membros da corte, ou os relatores, eles vão ter maior proximidade com o tema. E, no caso do Brasil, o português é uma língua oficial, que, no caso das Nações Unidas, o português não é uma língua oficial, então, nesse caso, aproxima e possibilita uma maior incidência do Estado brasileiro. Embora o Brasil, e isso mostra nas estatísticas da comissão, não seja um país que tenha uma grande incidência ainda no sistema interamericano de direitos humanos. Mas, nesse sentido, esses fatores, eles são compreendidos por autores que estudam o sistema como uma potencialidade. Qual sistema eleger é uma questão que os autores também indicam, e é fato, a própria norma diz isso, quem tem que dizer é a vítima, e essa vítima é entendida tanto como um indivíduo, como um grupo de indivíduos, como povos, que sofreu a violação de direitos humanos, e que vai recorrer utilizando o sistema que melhor garantir seus direitos, quando houver, nos dois casos, a proteção de um direito. E essa eleição de um dos dois sistemas, e considerando o que eu disse anteriormente sobre a vantagem do sistema interamericano para o caso brasileiro, além da língua e da realidade, da proximidade, da construção de consensos, é importante pensar um pouco também no contexto que o sistema interamericano vem trazendo de histórico, e as particularidades da nossa região. E aí eu elegi na apresentação essa questão da exclusão e da desigualdade social, porque elas são fatores que, se a gente pensa na interdisciplinariedade, na indissociabilidade, na interdependência dos direitos humanos, é um fator que coloca em risco, portanto, os direitos humanos em todas as suas dimensões, e ao mesmo tempo também na questão da universalidade dos direitos humanos, porque impede que eles se universalizem, ou seja, que eles sejam aplicados para toda e qualquer pessoa, e ao mesmo tempo, além da desigualdade e da exclusão, também coloquei a questão dos regimes autoritários que a gente vive, ou que a gente tem ainda resquícios dos períodos ditatoriais, que aqui, sobretudo na América Central, América do Sul, foram bem recorrentes durante a década de 70, uma parte de 80, uma parte de 60. Esse contexto de regimes ditatoriais, eles são importantes a gente pensar também, e da ditadura, como essas questões, elas vão posteriormente, quando a gente olhar a natureza dos casos de maior incidência no sistema, eles vão estar bem explícitos, como nos casos de tofura, casos de execuções sumárias, de desaparecimentos forçados, são casos que têm alta incidência no sistema, embora não sejam únicos. E também é importante trazer que o sistema interamericano, ele é um sistema que ele vai ser, ele nasce, ele se concretiza, de fato, com um tratado que se chama, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto San José da Costa Rica, que é de 1969. E aí eu trago uma observação para a gente pensar que o sistema interamericano, ele se concretiza, mas ele já vem de anteriormente. Ele é parte, ele está dentro do contexto da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que nasce com um tratado internacional chamado Carta da Organização dos Estados Americanos, que é um organismo multilateral formado por Estados, que foi firmado em 1951 e que vai trazer uma série de instrumentos internacionais e normas que vão aparecer posteriormente, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana, ela já vem, ela já é prevista lá em 1951 como um órgão que vai implementar e monitorar os direitos humanos na América, só que quando, na década de 60, em 1969, você tem a assinatura da Convenção Americana de Direitos Humanos e ela passa a vigorar na sequência, você adiciona novas competências à Comissão Interamericana e, sobretudo, você cria, de fato, um sistema na medida que estabelece mecanismos e instrumentos de acesso a esse sistema. E também é importante pensar que na Declaração Universal, Universal, desculpa, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da América, americana, que ela antecede a Declaração Universal de Direitos Humanos um pouco, embora estejam todos num contexto de debate quase simultâneo, mas ela vem antecedendo. E ela vai trazer a questão de um debate, alguns debates importantes, como, por exemplo, a questão da propriedade. Bom, mas, então, focando apenas na dimensão do sistema interamericano de direitos humanos e no sistema que se funda a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como o Cade ou o Pacto São José da Costa Rica, eu vou trabalhar, então, a partir desse foco, trazendo alguns elementos da Carta das Nações, da Carta da OEA, desculpa, estou confundindo assim, Carta da OEA, para ele trazer como elementos mais fixando no sistema interamericano de direitos humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, como já falei, ela é dada de 1969, mas no Brasil, ela vai entrar em vigor em 1992, através de um decreto de 6.678 de 1992, mas ela entra em vigor anteriormente, na década de 70, em 78, com a 11ª assinatura. Na década de 90, o Brasil já estava num processo de redemocratização, então, ele passa por força de muita pressão dos movimentos sociais, das redes, sobretudo do movimento nacional, daquele período de direitos humanos brasileiro, que passa a pressionar para o reconhecimento dessas normas, e aí, ele assina e ratifica a Convenção Americana. E, entre o conteúdo da Convenção Americana, ele se aproxima muito ao conteúdo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Basicamente, vai falar sobre os direitos civis e políticos, como eu exemplifico aqui, o direito à vida, a personalidade jurídica, onde não ser submetido à escravidão, a liberdade a um julgamento justo, a compensação em carros de erros do judiciário, o direito à privacidade, a liberdade de consciência e religião, a liberdade de pensamento e expressão, direito ao nome, a nacionalidade, a liberdade de circulação e residência, direito de ser igual perante a lei e o direito de proteção judicial. Então, você percebe que esse tratado, nesse tratado da Convenção Americana, portanto, ela não traz especificamente ou discorne sobre os direitos sociais, econômicos e culturais. Por isso, se aproxima do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, trazendo apenas um artigo, que é o artigo 26 que eu cito aí na apresentação, que diz que os direitos sociais, eles devem ser aplicados progressivamente de acordo com as capacidades do Estado e cita apenas a questão da educação, da ciência e cultura que estão presentes na Carta da Organização dos Estados Americanos, mas você não tem uma especificação do que significa os direitos sociais e qual é esse conteúdo. Ele vai ser um pouco mais, depois vai ter um protocolo adicional que a gente vai falar um pouco dele na sequência e que vai trazer o conteúdo do que são esses direitos sociais, econômicos e culturais, que a gente vai especificar então um pouco mais para frente. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, além de falar dos distanciamentos dos direitos civis, ela também vai trazer um pouco de obrigações, vai trazer um pouco, não vai discorrer sobre as obrigações que o Estado tem, tanto as positivas quanto as negativas. e essas obrigações, portanto, a gente pode ver no próprio conteúdo dos direitos que a gente está falando, que, por exemplo, fala em respeitar e assegurar o livre e pleno direito de liberdade. Então, a gente está falando de implementação de direitos. Por outro lado, fala na não violação de direitos. Então, a gente fala, portanto, nas obrigações positivas e negativas do Estado, é a obrigação de fazer do Estado, é a obrigação de promover, de prover e, por outro lado, de não fazer. A Convenção, ela também, ela também traz, além dos direitos e dessas obrigações aos Estados, e vejam que, portanto, ela foca na obrigação apenas aos Estados, ela vai falar que existe um aparato que ela vai estabelecer e ela vai trazer um aparato de monitoramento. E esse aparato de monitoramento ela vai trazer sobretudo dois órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão e a Corte, a gente vai ver mais para frente quais são as funções dela, mas a gente tem ainda no Brasil um acesso, são poucos os nossos casos na Corte, mas a Comissão, a gente já tem algum histórico de atuação. É porque o Brasil, primeiro, vai ratificar a Convenção Americana, mas não logo ratifica a Corte. Mas, além da Convenção, só trazendo uma observação, é que, além da Convenção Americana de Direitos Humanos, que forma o sistema interamericano, outros instrumentos também vão ser, vão formar esse sistema. E aí, eu trago um conjunto deles. Entre outros, o primeiro é o Pacto de São Salvador, o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos, e ele vai falar sobre esse conteúdo dos direitos sociais, econômicos e culturais. Mas também a gente tem a Convenção Interamericana para Punir o Crime de Tortura, Abolição de Pena de Morte, a questão da violência contra a mulher e o desaparecimento forçado. Recentemente, duas, a gente vai ter a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial, e Forma Correlatas e a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância que só foi assinada pelo Brasil e ainda está pendente a sua ratificação. Então, esse protocolo fundante à Convenção Americana e esses outros documentos que são os instrumentos que vão nortear os direitos no sistema interamericano, embora seja vasto, eu vou focar também aqui em falar um pouco sobre o Protocolo de São Salvador, que é o Protocolo Adicional, como eu venho falando da Convenção Americana, que vai ser, a gente só, em 1996, o Brasil assina, ele vai aderir, é um protocolo que vai entrar na sequência só na década de 99 ou já em 2000, praticamente, entra em vigor e ele vai trazer a obrigação de efetivar os descos. Mas vejam que quando ele fala sobre essa obrigação de efetivar os descos, também permanece aquela noção de progressividade, ou seja, só se efetiva os direitos sociais, econômicos e culturais a partir de um processo progressivo dos direitos, ele não é imediato e, além disso, deve ser considerado a medida dos recursos disponíveis. Então, vem com a mesma perspectiva já trazida na Convenção Americana de Direitos Humanos. Um ponto relevante para o nosso debate aqui é o artigo 12, do protocolo de São Salvador, que vai falar um pouco sobre o direito humano à alimentação, que vai dizer que toda pessoa tem direito à nutrição adequada, que assegure a possibilidade de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. E no ponto 2, parágrafo 2, a fim de tornar efetivo esse direito de eliminar desnutrição, os dados, parte, deve comprometer-se, ou seja, também a própria linguagem trazendo essa ideia de progressividade em aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e distribuição de alimentos para que se comprometam a promover maior cooperação internacional com vistas a apoiar a política nacional sobre o tema. Então, esse é o artigo do protocolo de São Salvador que é expresso sobre o direito humano à alimentação e, como a gente viu na Convenção Americana de Direitos Humanos, esse tema não aparece, porque ela vai focar basicamente no direito civil e político. O monitoramento do protocolo de São Salvador é mais restrito, como a gente vai ver, do que a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele basicamente se restringe a relatórios periódicos. Esses relatórios periódicos são prestados pelos Estados-partes, mas também é previsto no protocolo a possibilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos prestar informações e produzir relatórios sobre o tema. Tem tido um esforço muito grande da Comissão Interamericana de produzir indicadores sobre o tema e, entre os indicadores que ela tem colocado como um tema, é a questão da alimentação lá presente no artigo 12. Mas isso está sendo um processo longo de discussão e de construção para dar, portanto, parâmetros de comparação para a própria OEA quem é direcionado esses relatórios. e também prevê no monitoramento do protocolo de São Salvador a possibilidade de petição individual que a gente vai esmiuçar bastante no caso do como é previsto na Comissão Americana. O rito da petição individual no caso do protocolo de São Salvador vai ser igual ao que a gente vai ver posteriormente que é o que está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, lembrando que o protocolo de São Salvador é um protocolo adicional à convenção americana, então ele vai ser o mesmo rito, porém ele é super restrito, ele se restringe a dois tópicos, basicamente, que é o direito à liberdade sindical e ao direito à educação, restringindo, portanto, ainda a possibilidade de denúncia dos direitos sociais, econômicos e culturais. o Brasil não fez restrição quando assinou o protocolo de São Salvador ao conteúdo, a nenhum conteúdo do protocolo, então ele admite petições e relatórios amplamente. Como eu falei quando eu estava falando da Convenção Americana, eu falei que essa convenção ela afunda o sistema enquanto instrumentos e mecanismos e ela vem trazendo dois órgãos de monitoramento, que também vão monitorar em certa medida ou em grande medida, embora não seja ela direcionada, o Pacto de São Salvador, que é a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos e agora vou passar a falar um pouco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que talvez seja um dos principais, talvez não, é o principal órgão de promoção e monitoramento dos direitos humanos, do sistema interamericano de direitos humanos, porque como a gente vai ver o mandato e as possibilidades de atuação da Corte são um pouco mais restritos de acordo com os Estados e ele é resumido aos casos da Convenção Americana. Como eu falei anteriormente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos amplia as suas funções ou as suas atividades também com a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas ela já tinha uma previsão ainda que restrita dentro da Carta da OEA, ou seja, ela já vem trazendo, ela já é um órgão especializado da própria OEA, daí a sua relevância. Ela, então, ela é criada em 1959 na Carta da OEA, ela tem uma composição segundo a Convenção Americana de sete membros que vão ser eleitos Estão me ouvindo? Eu acho que caiu, né? Agora não. Agora tá? Estão me ouvindo? Flávio? Estão me ouvindo? Está vendo ou não? Não estou conseguindo ouvir vocês. Eu vou desligar e ligar de novo. Ou não? Precisa? Estão me ouvindo, né? Eu ouvi aqui do lado. Está ótimo. Então, vou retomar um pouco o início, a fala sobre a Comissão Interamericana, pode ser? Eu não estou conseguindo ouvir vocês, então, se você puder escrever, está... Estou ouvindo? Por favor, está ótimo. Então, voltando um pouco, como eu falei, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela traz, ela vai fundar um sistema que tem a Comissão e a Corte e antes a Comissão já tinha uma previsão na Carta da OEA, que funda a Organização dos Estados Americanos. Só que com a Convenção Americana de Direitos Humanos, você tem uma ampliação das suas funções. Então, ela é criada em 1959 pela Carta da OEA, mas ela vai ampliar suas funções e ser regulada na Convenção Americana de Direitos Humanos. A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de sete membros, como eu falei. Esses sete membros eleitos, eles são expertos em termos de direitos humanos. Eles não agem como representantes de Estados, ao contrário, eles agem como independentes, como pessoas que têm saber e notório conhecimento. Então, eles não estão ali como representantes de um Estado. E eles podem ser reeleitos de uma vez, somente uma vez. O Brasil já teve alguns representantes na Comissão Interamericana e atualmente a pessoa que representa a Comissão Interamericana que representa, não, que é brasileira, que está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é a Flávia Piovesan, que era a antiga ministra de Direitos Humanos no governo Temer. Mas, enfim, a função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é promover a observância dos direitos humanos nas Américas como um órgão especializado da OEA, como um órgão especializado da OEA, portanto, com função que ela recebe lá na Carta das Nações, mas ela também vai ter, além de promoção de monitoramento dos direitos humanos, funções de, por exemplo, processar as petições individuais que são encaminhadas de denúncias de violações de direitos constantes na Convenção Americana de Direitos Humanos, de monitorar o cumprimento do tratado mediante visita em loco, participar de fazer manifestações quando houver violações de direitos humanos, então existe um conjunto de outras ações que ela tem que vão ser implementadas a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. e, nesse sentido, eu trago aqui uma classificação de mecanismos que eu chamei, fazendo um pouco utilizando uma apresentação que a própria comissão faz, falando da que são a comunicação interestatal, o monitoramento e relatorias, as medidas cautelares e as petições individuais. Eu vou começar pela comunicação interestatal, na verdade, eu vou falar, vou começar das que eu vou falar menos para que eu vou falar mais e daí, portanto, eu escolhi esse caminho, mas não existe qualquer hierarquia, é só uma questão para ampliar mais a explicação. A comunicação interestatal, ela está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 45, no parágrafo primeiro, é uma cláusula facultativa, ou seja, quando os estados assinam e depositam, ratificam, no caso do Brasil, que depositam na OEA o tratado, portanto, façam a compor aquele tratado, ele não necessariamente reconhece a possibilidade dessa comunicação interestatal, tem que ter uma declaração expressa por parte do estado e esse estado, o que seria isso, essa possibilidade de comunicação interestatal? É a possibilidade de um estado denunciar outro estado como violador de direitos humanos, é como se um estado e os dois estados ao reconhecerem, ao declararem expressamente que reconhecem essa comunicação interestatal, um estado pudesse denunciar outro estado e a comissão fica responsável, portanto, de solucionar esse litígio. Portanto, como requisito é isso, que os dois estados tenham expressamente reconhecido. É super raro e eu não conheço nenhum caso de comunicação interestatal nos livros que eu trouxe de vários autores especialistas no tema, André de Carvalho Ramos, por exemplo, Cansado Trindade e outros de até organizações da sociedade civil que tem bastante incidência no tema, enfim, de Dana ou não, próprios especialistas no tema, eu não encontrei nenhum caso de denúncia de comunicação interestatal. Todos, inclusive, ressaltam que é super bem raro. O monitoramento e as relatorias, ou seja, são áreas que são criadas dentro da comissão para promover o que eles chamam de consciência e dar seguimento de uma maneira especializada em alguns temas. E o que faria essas áreas? Ela vai elaborar informes temáticos e de país, por exemplo, sobre temas recentemente LGBT e sobre a situação que são chamados afroamericanos, americanos, no Brasil, a promoção de audiências que são audiências temáticas, mas a gente também tem audiências que podem ser por países e também podem ser regionais. Tem acontecido muito na Comissão Interamericana a junção de organizações e movimentos de vários países para tentar mostrar uma certa similaridade nos padrões de violações de direitos humanos. Eu acompanhei muito durante um período, por exemplo, casos de violações de direitos humanos ligados a questões de grandes projetos. Então, como os países têm se portado no sentido de pensar o desenvolvimento e como isso viola direitos civis e políticos, mas também direitos sociais, culturais e econômicos. as visitas em loco e aí eu vou dar uma especial atenção à visita em loco porque nós tivemos agora muito recentemente uma visita em loco da Comissão Interamericana e essas visitas elas oportunizam tanto que a Comissão Interamericana monitore e conheça o país como ele está vivenciando no sentido de ouvir diretamente a comunidade de conhecer a realidade narrada e portanto entender as violações dos direitos humanos mas também possibilita que a Comissão dê início a casos isso aconteceu na visita a única visita anterior que aconteceu recentemente que foi um caso de trabalhos análogos escravos ou trabalho escravo a participação de eventos acadêmicos então a Comissão Interamericana tal como por exemplo os relatores da ONU ela participa ela participa de eventos acadêmicos e promove eventos acadêmicos agora mesmo está aberto no site da Comissão o curso de políticas de direitos humanos no Instituto de Políticas Públicas do Mercosul e o comunicado de imprensa que são super relevantes que é quando ela por exemplo em algum caso de morte iminente e é muito comum a relatoria que trata sobre o tema de liberdade de expressão se manifestar por exemplo em caso de criminalização de jornalistas ou outra relatoria nesse sentido se manifestar então também é um é um mecanismo que a Comissão então eu falei que eu ia dar especial atenção né a a visita em loco porque como eu falei depois de 20 e acho que 3 anos porque foi na década de 90 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela esteve no Brasil foi em 95 e essa visita ela foi uma visita bem ampla com muito representante tá tudo bem então foi uma visita foi uma visita grande foi uma visita que veio em várias regiões do país então assim quem tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto